E aí pessoal, beleza? Tô aqui pra gravar mais uma parte aqui, a parte 50 da minha campanha do Mount & Blade aqui do Moja Clash of Kings. Da última vez vocês se lembram aqui que eu defendi Kings Landing duas vezes aqui. Acho que foi duas vezes, se não me engano não tem ninguém cercando a cidade atualmente. Ah não, mas tem uma caravana do Vale aqui que eu quero atacar. Do Vale não, da Campina. Mas antes eu gostaria de anunciar sobre o futuro da série, porque no último vídeo eu perguntei e pedi pra vocês comentarem aí o que vocês queriam que eu fizesse com a série, né? Porque eu tinha dito que eu ia encerrar no episódio 50, mas teve muitos pedidos pra que eu continuasse. E, bom, muita gente no último vídeo pediu pra eu continuar. Se não me engano teve só uns três, umas três pessoas que falaram pra não continuar. Embora eu tinha dito que eu ia encerrar no episódio 50, por vontade popular. Eu vou aumentar mais dez episódios, então se preparem mais uma temporada de Game of Thrones. Se não segue aí, mais dez episódios a série vai ter. Então pra alegria de todo mundo que tava pedindo, mais dez episódios nessa série aqui. E é isso aí, vamos continuar. Vou atacar aqui essa caravana da Campina, porque eles declararam guerra a mim. E eu não quero deixar barato isso, mas eu não sei se eles vão... Se eles vão... Enfim... Aceitar paz comigo, então eu vou atacar a caravana. Vamos lá, eu demando alguma coisa de você. Você entrega tudo que você tem agora. E sim, eu estou te roubando. Boa. Ótimo. Um rei assalta uma caravana. Na verdade eu não deveria roubar a caravana, eu deveria simplesmente atacar ela, mas enfim. Opa. Aí, beleza. Vamos lá. Pisar em cima da caravana. Quero atacar eles aqui. Apesar que tá meio noite, eu não tô vendo muita coisa. Mas tá meio noite não, tá noite, né? Opa, boa. Eu acho que essa é a terceira batalha que eu enfrento nessa noite ou não? Acho que não, né? Porque eu lembro que teve uma noite aqui, eu enfrentei duas. A noite que eu defendi em King's Landing. Vai lá, vai lá. Boa. Uh, filho da mãe. Me acertaram aqui. Mas beleza, minha cavalaria já chegou. Legal. Bati aqui. Oh, filho da mãe. Deixa eu descer. Senão eles vão matar meu cavalo, se não é uma coisa que eu quero que aconteça. Boa. Isso. Calma aí. É, a minha cavalaria não vai deixar eu acertar ninguém, não. Boa. Legal. Beleza. Ganhamos, né? Acho que nós pisamos lá nos 20. O que é isso? Rapaz. O cavalo morreu e esqueceu de cair. Olha. Engraçado. Beleza, beleza. Ganhamos. Como eu imaginava que a gente ia ganhar. Eu acho que eu não perdi ninguém, inclusive. É, não perdi absolutamente ninguém. É, legal que eu consegui capturar dois... O que que adianta capturar se eu nem vendo os prisioneiros que eu tenho? Beleza, vamos acessar os itens. Vamos comprar. Comprar não, vamos pegar aqui essas coisas. Feito. E vou vender aqui na minha própria cidade. Vou vender aqui em King's Landing. E vou ter que sair pra outra cidade pra comprar comida. Porque a minha situação vai ficar meio insustentável aqui. Se eu não for comprar comida, é lógico. Então vamos lá. Vamos vir aqui pro mercado. Vamos negociar com esse mercador aqui. Vai. Vende tudo. Comida aqui em King's Landing, na verdade, eu poderia comprar basicamente pão. Só que... Ah, chegou mais pão. Ah, chegou mais carregamento de pão. Ótimo. Então vai, vamos voltar. Deixa eu vir aqui na taverna. Só pra me lembrar, mas acho que não vai ter ninguém aqui. Nenhum mercenário bebendo pra que eu possa contratar. E é isso. Eu acho que eu vou ter que dar uma passadinha nas outras cidades ainda. O que eu tô fazendo, basicamente, eu tô passando em Duskendale, em Maidenpool, em Harhorn, não dá pra passar. Aqui eu teria um lugar pra ir, mas agora me declararam guerra. Aqui também. Eu tô em guerra com basicamente todo mundo aqui, né? Com os Targaryen, provavelmente eu devo estar. Tô com um dos Stormlands. Aqui só Dorne que não. Será que Dorne teria alguma coisa? Pra... Bom, sei lá. Vamos vir aqui. Eu acho que todo mundo vai me declarar guerra até o fim, né? Eu cheguei, eu tomei King's Landing. O negócio é complicado. Quando você toma uma cidade desse tamanho, né? E basicamente eu tenho que defender ela enquanto os recrutos não ficam prontos. Os recrutos que eu... Opa, o que que é isso? Ah, legal. Um prisioneiro meu escapou. Mas... Enquanto os recrutos não ficam prontos, eu tenho que ficar fazendo essa vida. De ir defender a cidade, de voltar, né? Apesar que tá legal essas defesas de King's Landing. Eu tô conseguindo, duras penas, manter o meu reino, mas eu tô conseguindo. Eu quero ter mais soldados aqui comigo, né? Mas... Vamos lá, deixa eu vir aqui. Visitar essa porcaria. É... Vamos recrutar alguns Westerlands Levy. Vamos recrutar Selsword Axeman. E... O que mais? Não tem ninguém pra vender meus prisioneiros aqui. É complicado. Vai lá. Sai. E vamos vir aqui pra Maidenpool. Então... Pra eu ver se eu consigo contratar mais soldados. E ver se eu consigo vender os prisioneiros que eu tenho. Em algum lugar. Oh! Por que que eu não coloquei os prisioneiros da minha torre em King's Landing? Inclusive o nobre que eu tenho aqui. É... É verdade. Eu esqueço. Oh! Oh! Volta. King's Landing tá cercada de novo. Ai, ai. O que que será que vai acontecer? Espero que eles não ataquem a minha cidade antes de eu chegar. Mas acho que não. Acho que não vai dar tempo. Tenho que chegar em King's Landing o mais rápido possível. Pra defender ela do cerco outra vez. Eles não cansam de cercar essa cidade. Não cansam. Eles querem pra ele de volta. Mas se eles tomarem, eu vou tomar outra vez. Não tem essa. Oh! Alguns soldados meus estão prontos pra fazer o upgrade. Vai lá. Vamos lá. Faz o upgrade. Você também. Boa. E vem andando pra cá. Vamos defender a cidade do cerco. Porque é o que eu posso fazer. Vai lá. Vai. Passa. Passa. Cadê? Quantos soldados o carinha tem? Deixa eu ver. Ele tem 101. Ah, 101. Eu vou ganhar de novo. Vamos lá. Entra aqui na cidade. Vou pisar em cima dele. Sir Lawrence. Rapidinho. Manage the garrison. Eu tenho todos esses prisioneiros aqui. Nossa, eu tenho um porro de prisioneiro. Vai lá. Bota esse cara aqui na... Eu tenho... Pera aí. Sir Garth Greenfield. Lord Net. Catherine. Deixa eu dar uma olhada aqui. Sir Ormund. Widel. Tá aqui. É. Basicamente é isso. Vai lá. Vamos... Acho que na taverna não vai ter ninguém. Nem deu tempo de chegar só. Ah, vai. Vai ter. Legal. Vai ter o Westerners Man at Arms. Vem comigo. E vai ter aqui também Mounted Selsword Crossbowman. Vem comigo. Boa. E bora... Defender a cidade então. Vamos esperar aqui por um tempo. E defender King's Landing de novo. Nem que... Opa. Olha só. Nova riqueza. O que? Ih, eu tava com tão pouco dinheiro assim. Acho que eu tinha gastado muito. Mas legal é que... É... Aumentou a minha... Bastante aqui a minha... A minha riqueza. Então vamos lá. Vamos esperar. Enquanto eles atacam a cidade. Beleza. Atacaram. Vamos... Nos unir à batalha aqui. E eu com 91 soldados vou defender. Contra o 101 deles. Olha, de noite. Outra vez. Vamos lá. Aquela mesma história de sempre. Que vai continuar por muito tempo ainda. Eu não posso perder a minha cidade senão eu perco o meu reino. Basicamente eu tô... Nessa empreitada aqui dura. De defender King's Landing. Calma aí. Arqueiros. 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 Pera aí. Pera aí. Archers. This position. Os arqueiros vêm aqui. Tá? Só os arqueiros. E ficam aí disparando contra... Os meus... Os caras ali. Vai dar certo. E é isso aí. Eu vou ver se eu consigo defender por aqui. A... A cidade. Não, não. Deixa. Deixa pra mim. Boa. Boa. Derrubei. Vocês se preocupem em atirar. Beleza? E eu me preocupo. Em tentar defender aqui. As posições não guarnecidas. Porque eu consigo fazer isso. Eu sou o rei. Eu sou um rei muito bom. Eu acho. Vai lá. Vai lá, vai lá. Boa. Pera aí. Legal. Derrubaram ele. Já vi que dois soldados mil morreram por enquanto. Os Westerlands Knights. Estão matando eles. Calma aí. Eles estão por aqui? Bom, não sei. Sei que eu não vou conseguir entrar nessa suruba aqui não. Enquanto isso. Continua. Continua disparando ali nas escadas. Boa. Essa tática é meio infalível. Segura aqui enquanto meus arqueiros disparam nessas escadas. E eu me defendo por aqui. Olha só. Muita gente caindo. Mas está ótimo. Enquanto isso. Eu não consigo entrar ali. E ninguém consegue entrar aqui. Pera aí. Vocês estão acertando quem? Bom, mas está tranquilo. Está tranquilo. Os arqueiros aqui. Eles estão. Aliviando muito. A carga que está subindo ali. Digamos assim. Está derrubando muita gente das escadas. Antes mesmo que. Que eles consigam chegar na. Na cidade. E eu acho que com o exército desse porte. Eu consigo defender Kingsland em um milhão de vezes. Tranquilo aqui. Vai lá, vai lá. Isso. Continua derrubando. Continua. Será que vai ter alguém que vai ousar subir aqui? Meu arqueiro está lutando com ele lá embaixo. Mas não é para os meus arqueiros descer. Eles descem por algum motivo escuro. Não é para descer. E é muito legal ver os caras caindo da escada meu. Uma coisa muito boa. Eu só não desço. Porque eu sei que tem muito. Ali. Que os reforços estão entrando. 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 E não vão parar de entrar. Até daqui a pouco. Aí eu acho que eu já fico seguro para descer. E já combater todo mundo lá embaixo. Que é o correto. Aí eu adivinho um pouco aqui em cima. Eu vou sozinho mesmo. Eu vou sozinho mesmo. Não tem problema. Vai lá, vai lá. Boa arqueiros. Boa. Ó, 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 ó. Parece que tem gente querendo subir e escalar aqui. Opa. Mataram um arqueiro meu. Mataram não, né? Vai lá. Vamos enfrentar meu machado? Vamos. Vamos. Pode vir. Pode vir. Isso, isso, isso. Boa. Boa. Calma aí. Calma aí. Boa. Legal. Vocês... Pra vocês me deixar lutar. Vamos, vamos. Boa. Deixa eu enfrentar esse aqui. Legal. Isso. Boa. Agora continuem ali aliviando a barra pros meus... Pros soldados que estão ali, ó. Tentando invadir naquele canto. Continua lá tentando aliviar pra eles. Aqueles soldados lá são uns bostas. Eu vou descer aqui pra enfrentar os arqueiros. É isso aí. Ih, filha da... Pode... Pode continuar tentando disparar contra mim aí. Vai, vai, vai. Toma. Boa. Derrubei. Ah, engraçadinho. Boa. Enfrenta o meu machado. Acho que vocês não esqueceram do meu machado ainda, né? Principalmente esses arqueiros aqui que sofreram muito com ele no decorrer do jogo. Peraí. Legal. Haha. Acertaram umas flechas em mim. Mas nada que me machuque muito. Isso. Toma. Toma. Boa. Isso. 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 Ganhamos. Boa. Com algumas flechas no meu escudo, mas tá tudo certo. Kingsland foi defendido de novo. Eu espero ter prendido aquele cara. Deixa eu ver aqui. Eu perdi 14. 16 mortes e 8 feridos. Quase nada. E meu inimigo perdeu 103. E o Sir Lawrence escapou. É foda, viu? Esses caras escapam, reconstroem o exército e voltam aqui pra tomar minha cidade. Tá um ciclo... Antes o meu ciclo era de perder. Agora o meu ciclo é de defender Kingsland. Pelo menos eu tô num ciclo melhor. Eu tô ganhando. Eu não tô sendo derrotado aí toda hora. Como uma vez eu fui, bem antes de montar meu reino, eu fui um saco de pancada. E agora... Vocês devem se lembrar aí, né? Quando eu anunciei o fim da série, lá pro episódio 30 e poucos, 33 se não me engano. Foi que eu comecei a melhorar. Então vamos lá. Alguns soldados ainda estão prontos para o upgrade. Então vamos fazê-los. Vamos. Você. Faz upgrade você. 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 Boa. E eu acho que agora eu consigo ir pra Maiden Pool tranquilo, né? Tem mais esse companion meu aqui. Vamos. Conversar sobre livros? Não. Vamos conversar sobre as suas habilidades. Eu quero. Peraí. Agilidade 12 e tal. Vamos fazer. É. Por que eu aumentei a força? Eu queria ter aumentado a agilidade. Foi sem querer. Peraí. Reset Changes. Beleza. Aumenta aqui a agilidade dele. E vamos aumentar aqui o seu. Trainer. Tactics. Pathfinding. Deixa eu ver. Wound Treatment. Não. Vamos. Aumentar algumas habilidades de combate dele. Vai lá. Aumenta aí a habilidade dele na arma de duas mãos. Que ele não tem quase nada. Então vai. Vamos socar. Aqui a habilidade de duas mãos. E. É isso. Por enquanto. Calma. Deixa eu só dar uma olhada aqui no meu último companion. Que é o Garrett Longley. Vamos ver se tem algum. Capacete aqui. Que eu possa colocar nele. Isso. Tem esse capacete aqui. Boa. E agora ele virou um verdadeiro arqueiro Lannister. Basicamente. É isso que ele é. Mas está tudo certo. Deixa eu dar uma olhada aqui. As luvas são boas. É. Não tem mais nada para colocar nele não. O cara é um bom arqueiro. Deixa ele. Como um arqueiro. Que é essa habilidade dele. Então. Deixa eu só ver. Se eu. No meu caso. O meu cavalo. Se tem algum cavalo melhor que o meu aqui. Deixa eu ver. 47, 43, 35. 47, 44, 10. Não. Tá. 47, 44, 10. Não. Mas o meu tem um charge do caramba. É. Não vou. Vamos vender tudo esse povo aqui. Entra em King's Land de novo. Vamos no mercado. Vamos vir aqui no mercador de cavalos. Vamos vender esses cavalos para ele. É um mercador meio rico. E o mercador de armaduras. Vai comprar todos esses equipamentos de mim. Boa. Tá tudo certo. Head back. É. Taverna não. Vamos sair. E. Acho que agora eu consegui ir para Maidenpool. Tranquilo. Sem muitos problemas. De enfrentar cerco aqui em King's Land. Eu espero que não. Então vamos indo. Aqui tem um honorable man. O que é isso? É uma caravana de bravos. Deixa que a caravana de bravos venha. Alguns soldados estão prontos para o upgrade. Legal. Vamos fazer. Mais esses upgrades nele. Aqui. E aqui. Eu acho que foram só esses. Mas. Não posso desperdiçar o upgrade. E por mim eu tomava Harrenhal. Só que. Infelizmente. Harrenhal. Tá sobre as mãos. Do. Tá. Tá nas mãos do. Como é que fala? De Dragonstone. Então eu não vou poder tomar Harrenhal. Opa. Mas as bestas. Ah. Só para o que eu falei. Será que vai dar tempo de eu tomar Harrenhal? Porque assim eu expandia um pouco o meu reino. Nossa. Olha só que oportunidade. O que é isso aqui? Riverlands. Beleza. Eu estou tranquilo com as Riverlands. O que é? O. Rapaz. Eles estão indo para King's Landing. Eu tenho quase certeza disso. Mas. Eu consigo defender a cidade. Se eu chegar lá. Eu consigo. Ainda mais com. Com reforços. Que com certeza eu vou contratar aqui em Meirempool. Ah. Aqui tem. Ah. Meus recrutos aqui. Olha meus recrutos aqui. Que legal. Vamos lá. Vamos vir aqui em. Wait here for some time. Espera aí. Vamos. Vim aqui na taverna. Aqui tem um bardo. Legal. Ransom Broker. Dá para vender prisioneiros. Então vende. 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 Boa. Valeu cara. Você foi muito útil para mim. Riverlands. Spikeman. Vem comigo. Celsor Lancer. Vem comigo. A gente vai precisar defender. King's Landing. De novo. Eu acho. Mas calma. Calma que eu posso. Me dar o luxo de chegar um pouco mais. Um pouco mais tarde. Cadê meus recrutos? Estão aqui? Vamos ver. O que vocês estão fazendo? Hello your Hagnas. If it's ok with you. I'd like to get on with my assignment. Beleza. Ok. Keep going. Keep going. Plumman's Hill. Está sendo saqueada. Vamos dar uma passada. Antes de eu receber a notícia. Que King's Landing está sobre o circo. Porque provavelmente vai estar. Dá uma passada aqui em Harrenhal. Só para ver o que está acontecendo. Porque eu tenho medo de. Opa. Volta. Volta. Sir Adam Marbrandt. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Não. Não. Vem aqui. O cara tem 181. Eu tenho que fugir dele. Ele é das... Volta. King's Landing está sobre o circo. E sabe o que significa? Tem que voltar rápido para defender a cidade de novo. Ô vida. Vai lá. Volta para King's Landing. Rápido. Eu preciso de novos recrutos aqui para tentar defender a cidade. É que eu não quero abrir mão das minhas 90 tropas. Sinceramente. Para eu fazer um circo é muito rápido. Talvez se eu veja que esses recrutos estão demorando demais. Daqui a um ou dois episódios eu já vou começar a socar minhas tropas dentro de King's Landing. Só para eu ver o que está acontecendo. Mas vamos lá. Eu aguento sim um ataque. Mais um ataque a King's Landing. Quer dizer. Com certeza. Deixa eu ver. Não tem nada para fazer upgrade aqui. E vamos lá. Estou com 89 soldados disponíveis de 90. E eles não vão tomar a minha cidade. Nem adianta. Olha só. Olha só. Deixa eu ver. É isso aí. Se vocês me atacarem fora eu derroto vocês também. Isso. Entra aí. Boa. Deixa eu entrar. Isso. Deixa eu entrar. Vamos lá. Vamos para a taverna de novo. Visit the tavern. Não tem ninguém aqui. Mas tudo bem. Com 90 soldados eu consigo. Vambora. Vamos defender King's Landing outra vez. Para a segunda vez hoje. A média de defender a cidade duas vezes por dia. Opa. O que é isso? O que é isso? Your recruiter? Ah não. Não. Espera aí. O meu recrutador morreu. Um dos meus recrutadores. É. Não está dando muito certo isso não. O que? Eles tem 568. Ai meu Deus. Só faltava. Só faltava eu perder a cidade. Tudo bem. Vamos lutar ela e já encerrar o vídeo. Porque 568. Puts. Espera aí. Calma aí. Calma aí. Calma aí. Segura. Dá licença. Segura essa posição aqui. A gente vai conseguir. Sim. Apesar do número deles. A gente não perde nada com 100. Com 500 vai dar certo. Vamos lá. Calma aí. Arqueiros. Aqui. Espera aí. Hold this position. Arqueiros. Aqui. Vocês. Vamos lá. Eu tenho certeza que eu vou conseguir. Defender a cidade. Embora não vá me sobrar quase nada. Eu acho. Mas eu vou conseguir matar muitos. Westerlanders. Sei lá. Por aí. Ô merda. Vamos lá. Vamos lá. Nem que eu tenha que defender aqui sozinho. Eu não vou ceder. E meu reino não vai cair hoje. Hoje não é o dia que meu reino cai. Vai lá. As Westerlanders vão ser obrigadas a fazer paz comigo. Se caso alguma coisa acontecer. Eu acho. Bom. Pelo menos se a diplomacia desse jogo for boa. Que eu acho que não é muito. Eu. As Westerlanders deveriam pelo menos tentar fazer um acordo de paz comigo. Se caso eles perderem essa batalha. Porque realmente é complicado. Vai. Boa. Boa. Espera aí. Isso. Consegui ganhar aqui. Vai. O ruim é que todos os cavaleiros pesaram deles. Acho que vão entrar na batalha agora ali. Então vai ser bem complicado. Principalmente sem os arqueiros. Mas eu tenho que defender essa posição aqui. Confiar nos meus soldados ali. É basicamente isso. Vai lá. Vai lá. O que que tá acontecendo aqui? As Westerlanders estão conseguindo invadir. Bonito. Mas eu tenho que tentar sobressair o número deles. Lutando por aqui. Vai. Opa. Pera aí. Calma aí. Calma aí. Pera aí. Merda. Ih. Caramba. Ih. Só tem soldado deles aqui. Ô merda. Vai. Vai. Boa. Toma. Eles invadiram. Perdi Kingsland. Adiantou nada defender. É. Vou ter que me refazer outra vez. Vou ter que me refazer outra vez. Bom. Depois dessa. Ainda tem tempo de encerrar a série se alguém quiser. Se não. É complicar a coisa. Ah. Eles invadiram muito rápido. Agora vou ter que brigar aqui ó. Vamos lá. Vai lá. Não vou desistir. Não vou. Tô ferrado mesmo. Se caso eu for ser preso de novo. Eu já fui tantas vezes. Vai lá. Toma. Qualquer coisa eu encho o saco. Eu vou servir Dragonstone. Sei lá. Alguma. Algum reino que tá meio forte por aí. Isso. Isso. Vai lá. Vai lá. Essa não. Deixa. Deixa eu lutar. Isso. Boa. Recuperamos o terreno. Ah. Legal. Eu acho que essas eram as tropas pesadas deles né. Agora eles. Legal. Tô conseguindo me sair bem por aqui. Toma. Boa. Toma. Isso. Toma. Isso. O importante é a rapidez. Conseguimos. 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 Tamo conseguindo. Vai lá. Vai lá. Você já era também. Seu cavaleiro. É isso aí. Toma. Peraí. Vocês param de me atrapalhar. Boa. Caramba. Isso. Tamo conseguindo recuperar. Não sei se é vantagem. Mas. Coisa tá indo bem. Mandar segurar a posição. Adiantou. Vai. Vai. Isso. Aqui que meus soldados precisam de mim. Boa. Espero que eles não estejam invadindo lá pelo outro lado. Eu nem tô vendo. Quem é das Westerands e quem não é. Eu tenho tantos soldados deles aqui. Que. Eu não sei quem é que tá servindo eles ou me servindo. Vai. Isso. 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 Aqui eu sou útil. Boa. Isso. Boa. Boa. Tô encurralado entre eles. Mas pelo menos eu tô sendo útil aqui pra batalha. Se eu caí meu exército caiu também. Basicamente isso. Vai lá. Vai lá. Isso. Toma. Essa batalha tá épica. Vai lá. Vai lá. Isso. Legal. Legal. Toma. Boa. Isso. Isso. Esses cavaleiros enchem o saco meu. Eles são muito fortes. Pera aí. Agora parece que as tropas estão com menos qualidade. As que estão subindo aqui. Acho que vai dar pra gente aguentar. Se eu conseguir aguentar bem. As pancadas ainda. Vai lá. Boa. Boa. Ha. Vai lá. Vai lá. Isso. Ufa. Tá dando certo. Apesar que tem 500, mano. 500 é muita coisa. Vai lá. Isso. Isso. Legal. Legal. Tô conseguindo. Imagina os spoilers dessa batalha, hein. Ha. Se eu conseguir vencer. Tá sendo uma vitória miraculosa aqui quase. A esse ponto. Ó. Opa. Opa. Chegaram os soldados por aqui. Tem que lutar com eles. Não tem jeito. Perdeu o flanco. Não dá. Isso. Vai. 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 Mais um cavaleiro. Eles tem quantos, hein. Deve ter muitos, né. 500 soldados. Não é pouca merda, não. Vai. Vai. Isso. 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 Legal. Derrubou. Toma também. Boa, boa. Ah, é. O negócio aqui é na insanidade mesmo. Isso. Isso. Rapidinho. Rapidinho. Deixa eu subir aqui porque eu já tô vendo que o negócio não vai terminar bem. Eu tenho que acertar as costas dos soldados inimigos. Isso. Eles não estão... Não tem muita proteção aqui. Isso. Peraí. Legal, legal. Peraí. É. Por enquanto é aqui que eu tenho que focar, ó. Enquanto eles não aparecem nas minhas costas, tenho que ir derrubando eles pelas costas e aliviando pros meus soldados. Isso. Boa. Chegaram meus reforços, mas... Eu só tenho 90. É realmente bem pouco. Isso. 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 Legal, legal. Boa. Peraí, peraí. Toma. Derrubado. Calma aí, calma aí. Quebraram meu escudo? Não, não foi meu não. E... Ah não, mais um cavaleiro. Ai, ai. Eita. Eles estão em todo lugar. Perdi. Peraí. Não, não. Ainda não. Toma. Toma. Isso. 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 Legal. Não, eles já estão entrando aqui embaixo, meu. Isso não pode. Vai, vai. Vai. Vamos. Acho que acabou meus reforços. Não, era muita gente. Era 500. Mas tudo bem. Bom, tudo bem nada, né? Eu vou enfrentar quem vier. Vou lutar com quantos estiverem aqui. Ih, filha da... São muitos. São muitos. Já era. Por mais que eu queira, não vai dar pra eu segurar a cidade. Principalmente com esses cavaleiros. Peraí. Acabou. 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 Acabou o muro. Perdi. Perdi todo mundo. Mas eu matei 173 deles. E eu sozinho 62. Ah. Meu reino já era. Opa, o quê? Não, já era. Perdi. O meu reino foi destruído e eu tô preso. Não sei o que que vai virar. E agora, Kingsland pertence de novo às Westerlands. Deixa eu ver. O Span Hours. O Sunless. Beleza, vai. Aceitar a oferta. E agora, sozinho de novo. Voltei, infelizmente, que recomeçar. Bom, é isso aí, pessoal. Se vocês falaram. Bom, depois dessa encerra a série. Que parece que eles esperaram pelo episódio 18. Episódio 50 pra essa tragédia acontecer. Digam. Se não, eu continuo até os 60. Vou ver o que que eu faço. Vou ver se eu entro em serviço de outro reino. Ou não. Vamos ver. Quem sabe eu... Bom, enfim. Se gostaram do vídeo aí, cliquem no gostei. Se não gostaram, sem problemas. Cliquem no gostei. Mas se gostaram mais ainda, adicionem os favoritos. E também se inscrevam no canal. Então é isso aí. Espero que tenham gostado mesmo do vídeo. E até a próxima. Falou.